Então pessoal, eu queria mostrar um detalhe aqui pra vocês, tá? Que com riscador ou sem riscador, tá? O detalhe é esse aqui, ó. Quando tu tá cortando com riscador, tu tem que cuidar disso aqui, ó. Tá? Se tu já tá com a peça laminada, é claro, né? É isso que eu quero mostrar. Tem que cuidar que ele pode lascar, tá? A peça. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou... Vou mostrar pra vocês aqui direitinho, tá? E eu vou cortar ele com riscador ou sem riscador, tá? O que que acontece? Quando a peça já está laminada, no caso essa aqui, a serra corta pra cá, né? Então tu tem que entrar com a parte laminada primeiro pra ela vir assim. Só que tem um porém. Então, o riscador ele serra ao contrário. Ele serra pra frente. Então ele vai entrar primeiro, ele vai entrar assim, ó. Primeiro no riscador. Só que o riscador tá ao contrário. O riscador vai te arrancar a peça. Entendeu? Aí é que tá o perigo. E... E aí é que tá o perigo, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês. O perigo, eu digo, de machucar a peça. Daí tu vai perder a peça. Esses dias eu tava terminando um roupeiro de garagem, tá? Eram, deixa eu ver, eram uns 40 prateleiras de 45 por 90 centímetros. É bem grandão, acho que tem 6 metros total aí de largura, não sei. Não me recordo agora. E daí tinham as duas prateleiras. Eu fui olhar assim, elas estavam lascadas. Porque eu laminei em pedaço inteiro, né? Daí depois foi destopando certo. Em vez de destopar e depois laminar. Daí eu fui olhar assim, mas por que que tá lascado o cantinho? Daí eu lembrei... Ah, o riscador eu lembrei. Então vamos mostrar aí. Bom, hoje então, dando sequência aqui, botei num tripézinho aqui. Deixa eu ver como é que tá. Daí eu... Hoje é sexta-feira, dia de greve dos caminhoneiros, né? Já é 9h40 da noite. Vamos fazer aqui então um detalhe. Primeiro, sem o riscador, tá? Sem o riscador aqui, ó. Tá? Só com a serra principal, cortando ao contrário pra vocês verem, tá? Primeiro eu vou fazer um corte normal e depois um corte ao contrário. Mas eu vou fazendo essa peça aqui, que ela é um pouquinho mais estreita, tá? Pra não dar tanta poeira, porque eu não quero ligar o... Não quero ligar o exaustor. Pra assim vocês poderem escutar e ver direitinho, tá? Vou dar a volta aqui na rata. Tá? Vamos trabalhar certinho. Vamos ligar ela aqui. Só riscando. Só a serra principal, tá? Bom, vocês podem ver que está com o acabamento perfeito, tá? Não lascou nada, porque ela entra de frente, tá? Agora então nós vamos fazer o contrário, deixando a parte laminada pra trás, tá? Puxamos o carrinho. Vamos ligar aqui então. Olha só o que já aconteceu aqui, ó. E esse daqui tá com um adesivo de cor transparente com um pouquinho de branco, tá? Porque eu tô tentando limpar o coleiro do branco pra deixar o transparente, tá? Olha só o que aconteceu, ó. Aí tu já estraga a peça. E vou te dizer, tem muitos marcionistas que fazem isso, tá? Olha até onde é que ele vai, ó. Tá? Então agora eu vou levantar aqui o riscador. Aqui na... Ó, o riscador tá sendo levantado, ó. Ó, pegou. Levantar um pouco mais. Assim, ó. Um milímetro na peça lá, tá? Eu vou cortar ela como se fosse normal, como se fosse antes, tá? Eu vou cortar ela normal. Vocês vão ver que talvez o riscador vai levantar a fita. Tá? Liga a serra e depois o riscador. Nesse caso não deu nada, ó. Porque o riscador ele está bem baixinho, tá? Vamos levantar mais o riscador, deixar bem altão. Olha lá quanto que tá pegando lá, ó. Olha lá, tá bastante, ó. Bem alto, ó. Tá? Vamos ver se ele arranca a fita. Ó, deixei o riscador bem alto, tá? Não se trabalha com ele, tá? Ele tá demais, mas aqui é só pra mostrar pra vocês. Ó, mas ele não chegou a arrancar, tá? Mas a depender da entrada, eu vou dar uma entrada mais rápida na máquina. Vamos ver como é que fica, tá? Claro, eu vou baixar ele de novo um pouquinho porque ele tá demais, tá? Olha o que que eu falei lá, ó. Olha lá, ó. Não quebrou um cantinho porque eu entrei mais rápido. Acabei de estragar a peça. No caso, se eu estivesse fazendo, né? Viu? Então, o certo quando tu vai fazer de estopo, de estopo, né? De peças. Deixa eu dar uma viradinha aqui, tirar então o tripé aqui. Fica melhor pra vocês. Quando tu vai fazer o de estopo de peças, tá? Tu diminui o riscador. Tira. Baixa ele aqui, tá? Baixa ele aqui. Ó, aqui já não tá pegando, tá? Dá pra até baixar sempre mais por segurança, tá? Então, tu diminui ele por segurança, tá? Pra não acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Porque se não vai acontecer isso aqui, ó. No caso, eu cortei o contrário, né? Claro, aqui eu tinha cortado o contrário. A fita assim, vocês viram que ela chegou a levantar aqui, assim, né? Tá? Tranquilo, pessoal. É isso aí que eu gostaria de mostrar pra vocês. Uns detalhes sempre que... Que tem muita marcenaria que faz isso e acaba entregando pro cliente. A peça pode não tá levantada assim, mas ela vai tá assim. Ó. Só que ela vai tá colada, ela vai tá assim depois. Ela não vai estar colada, tá? Então, esse é um detalhe que depois o cliente acaba vendo depois, sabe? Aqui deu bastante pó agora, só. Porque eu não liguei a exaustor pra vocês poderem ver e eu manipular e poder conversar durante o vídeo, né? Se não, o exaustor fica ligado e vocês já viram que ele faz barulho, né? Tranquilo. Beleza, pessoal? Aqui é uma Ines FF135 Plus. Opa, achei que ia cair o celular. E angulação, tá? Mas na sequência também eu vou fazer mais um vídeo sobre a angulação dela também, mostrando direitinho. Aqui é pra tu baixar o riscador, ali pra tu regular o riscador na mesma linha de corte da serra, tá? E do mais é isso aí então, pessoal. Beleza? Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal. E não deixe de compartilhar aí nas redes sociais, tá? Tranquilão. Olha onde é que abre aí a... A máquina. E do mais é isso aí. Aqui eu baixei o braço dela, porque eu tava cortando umas peças grandes, tá? Mas depois eu só subi ela de novo aqui, bascular ela, né? Então tá, valeu. Um abraço. Um abraço.